Música 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 E aí, Última mão. Está rolando aqui o crescimento para o Fórum Nacional dos Pontos de Cultura. Estamos aqui na plenária nacional dos Fórum Nacional dos Pontos de Cultura. A gente vai começar daqui a pouco. Vai haver aqui, entre os debates, a possibilidade de transformar o Fórum Nacional dos Pontos de Cultura Estamos aqui da Baixada Fluminense, representando o nosso estado, o Novo Boaçu presente, pontos de cultura como o Concausa, o Terreno de Mãe Beata de Emanjá, Crioula, enfim. Estamos aqui nessa representação e buscando aí um fortalecimento dessa rede, dessa teia de pontos de cultura, da cultura para o nosso estado e para o nosso país. A gente foi importantíssimo, muito bom esse evento. Espero que a gente possa ter mais e mais eventos e conglomerações como essa, que isso é importante para a nossa cultura. Valeu. Bom dia, meu nome é Aderbal Achogun, eu trabalho com as comunidades de terreiro, desenvolvo um programa chamado Ocuabó, que quer dizer bem-vindo. A gente está saudando aí a volta da nossa consciência ambiental, a gente trabalha com a espiritualidade e com a sustentabilidade das comunidades de terreiro. Estamos aqui representando a comunidade África Brasil, aqui na teia, 2010, no Ceará, com o propósito de levar essa cultura afrodescendente, espalhar essa cultura afrodescendente nos lugares antes que nos era cerceado esse direito. Hoje a gente discute, não religião, mas a gente discute a cultura do camomblé, que se faz presente em todo o Brasil e principalmente na Baixada Fluminense, onde é um reduto dessas culturas de base. Onde empurraram os escravos, os trabalhadores graçais, as quituteiras, os capoeiristas, todos esses que se encontravam no centro do Rio, que migraram devido à especulação imobiliária, devido à violência, migraram para a Baixada Fluminense. Hoje está aqui reunido um grande número de representantes, de delegados da Baixada Fluminense e de comunidades de terreiro, que a gente está pleiteando os mesmos direitos que outros segmentos têm. Muito obrigado, um abraço. Obrigado. 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 Na hora do almoço aqui, a galera toda assim no mínimo, aqui no Sebrae. Almoço na janta, é muita gente. Almoço na janta, é muita gente. Eu sou o Jorge, sou do Espaço Cultural Código em Japeri, Baixada Fluminense. Sou morador de Mesquitas. Estamos aqui em Fortaleza, experimentando essa teia 2010, esse encontro assim, maravilhosas, experiências incríveis. Conheci pessoas de vários lugares. Ontem mesmo a apresentação de maracatu, a apresentação de carimbó, tudo misturado. Eu acho que isso que é o grande segredo da teia, né? Diferentes, porém iguais. Todo mundo é ponto de cultura, todo mundo aqui está junto para poder mudar alguma coisa. E quem sabe até aprovar essa lei para que o ponto de cultura vire uma política de Estado, para que mais pessoas, mais iniciativas possam ser contempladas e que a gente tenha pelo menos um ponto de cultura em cada município, né? Pelo menos isso, para a gente conseguir aumentar esse número de pessoas capacitadas, pessoas que são atendidas. E um salve especial para o pessoal da Baixada Fluminense, que a gente está representando aqui, né? São mais de 26 pontos de cultura, tanto do antigo convênio quanto do novo. E vamos nos reunir aí para ver se a gente consegue fazer um grupo de fóruns de discussão dos pontos de cultura da Baixada. É isso, meu abraço. Espero daqui a pouco. A gente está aqui no segundo dia da teia. Daqui a pouco a gente vai almoçar. E está experimentando toda essa infelicência de cores, de expressões que é impressionante. É fora de série a diversidade que nós temos de expressões culturais e como essas expressões culturais diferentes podem conviver de maneira tão harmoniosa e tão respeitosa. Está aí um dos princípios básicos dos direitos humanos e que a galera que faz cultura adota isso naturalmente. Como, num país como esse, é possível que o Ministério da Cultura não tenha relação com as culturas dos povos indígenas brasileiros? Não dão atendimento, não disponibilizam recursos para o desenvolvimento cultural dessas populações. Mas não era só os povos indígenas. As manifestações tradicionais, as manifestações culturais ligadas aos segmentos pobres da população. Era todo um conceito miúdo, pequeno de cultura, como algo disponível apenas para um segmento muito pequeno das nossas populações. Então é isso que nós estamos tentando construir. É isso que nós estamos almoçando. E com todo o respeito, os pontos de cultura, a única condição de fato intransponível é que já exista atividade cultural. Portanto, essa é a maneira de a gente homenagear as iniciativas culturais das nossas comunidades. Nós libertamos lá. O mérito não é do Ministério da Cultura. O mérito é de vocês, que desenvolvem às vezes condições sociais absolutamente desconfortáveis, convivendo com a violência, com a miséria, com a inviabilidade das condições mínimas de qualidade de vida, desenvolvem atividades culturais em todas as áreas. Manifestações tradicionais, capoeira, cineclube, grupos de dança, grupos de teatro, grupos de leitura. E tudo isso faz parte. Eu diria até que nós construímos, o povo brasileiro, construímos uma tecnologia social de construção de divinidade, apesar do Estado que tem, apesar dessa insensibilidade, dessa indiferença que nós tivemos por décadas, por séculos, diante dessas necessidades fundamentais culturais da nossa população. E dos mestres, vivos mestres da cultura popular brasileira, todos, de todas as regiões da minha vida. Eu queria chamar a Sérgio Turino aqui. Eu queria prestar uma pequena homenagem a Sérgio Turino. Desde que eu cheguei aqui, algumas pessoas me perguntaram, e como fica depois de sair Sérgio Turino? Eu disse, fica igual com o Sérgio Turino, porque o Estado não pode ser personalizado, a gente tem que ir evoluindo. Ele contribuiu. A Sérgio Turino recebeu uma encomenda, e o que ele produziu foi muito acima da encomenda. Então, minhas homenagens como ministro ao que ele fez aqui. Nada disso seria possível se não houvesse uma liderança. Às vezes a gente sabe o que fazer numa área, mas falta liderança. A pessoa que vive, que transpira, que emite sinais para além do verbal, materializando aquele desejo, aquela vontade, aquela política. E Sérgio Turino foi isso. Ele está saindo com a missão, a partir da consciência dele, da necessidade de participar do processo eleitoral. Eu queria desejar boa sorte a ele, dizer que o que ele criou, 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 o que ele criou. Eu não tenho medo do processo eleitoral. Seja quem vencer, será uma vitória da democracia. Nós nunca fomos tão livres como agora no Brasil. O povo brasileiro está tendo uma capacidade de escolha imensa. O povo brasileiro está experimentando a possibilidade de participar da construção da nação brasileira. Eu tenho confiança nesse processo. Independente de qualquer acidente de percurso, o rumo está dado na sociedade brasileira. Nós vamos superar as mazelas da escravidão e desses 500 anos de uma elite insensível. E minha expectativa é exatamente nós, a população brasileira, nos que fazem verdadeiramente o Brasil. E os pontos de cultura, essa consciência por parte do Estado de quem tem a obrigação de apoiar, de fomentar, de dar os meios para que essa experiência cultural, essa tecnologia social que o povo inventou apesar do Estado, isso já está impregnado. A gente trabalha hoje com todos os governos estaduais e vamos trabalhar com todos os governos municipais, independente da orientação política. Então, vamos vivenciar essa grandeza do que nós construímos. Houve um momento no Brasil que a palavra mais usada era resistência. Eu acho que não é mais apropriado falar de resistência. Resistência é quando você é menor do que a realidade e tem que segurar a onda para evitar que passe por cima de você. Nós temos uma possibilidade de avançar. A sociedade brasileira está avançando. E nós vamos construir uma sociedade decente, democrática, de iguais e os pontos de cultura são parte desse processo. Eu queria apresentar a vocês a pessoa que vai substituir Sérgio Turino. T.T. Catano, você já conhece. Minha assessoria tinha recomendado para não fazer daqui um momento de tristeza. Mas não é tristeza, é até o que eu queria. Sérgio Turino não está se acusatando. Sérgio Turino está indo para outra batalha que tem a ver com essas batalhas que a gente trava também. E T.T. Catano e T.T. Catano e T.T. Catano e T.T. Catano e T.T. Catano, eu era secretário de meio ambiente de Salvador. Eu escrevi uma carta para ele pedindo permissão para usar um verso dele, porque ele traduzia o espírito do nosso trabalho em defesa do meio ambiente de Salvador. A estrofa era o seguinte, o meio ambiente começa no meio da gente. Eu achei tão lindo uma capacidade poética de traduzir uma política pública, que eu pedi permissão e ele me deu permissão e virou o esboga da secretaria de meio ambiente da cidade de Salvador. Então é essa pessoa, com esse grau de sensibilidade, de consciência cívica e de entusiasmo. Eu não sei quem é mais entusiasta aqui em relação aos pontos de cultura e a esse processo que nós estamos vivenciando. Evidentemente, cada um tem suas características, suas qualidades, seus pequenos defeitos. Isso tudo a gente assimila porque nós somos humanos e ainda não chegamos nem perto de Deus, da perfeição. Então nós temos que nos aceitar assim como somos. Mas, na verdade, o saldo é absolutamente positivo na equipe que está hoje. Então, ao homenagear a Sérgio Turina, eu estou homenageando a Antônia. Eu estou homenageando a todos esses funcionários do Ministério que dignificam o conceito de servidor turista. A alegria que trabalha a tenacidade de enfrentar as dificuldades. Não pensem que é fácil, não, do lado de cá. O Estado brasileiro não foi feito para atender as necessidades da população. Essa tal de 8666, quem melhor definiu foi, quem melhor definiu essa lei foi uma mestra da cultura pernambucana, que quando nós vamos entregar os primeiros certificados dos primeiros pontos de cultura, ela virou o ministro Gilberto Dias e disse, Ministro, esse projeto deve ter sido feito para alguém mais de cima. Mas as regras, eu garanto que eu sou o sete pés. E é verdade. Mas a gente não pode sair da lei. A gente tem que avançar, a sociedade tem que avançar para permitir que a lei que rege o Estado seja voltada para possibilitar que o Estado brasileiro atenda as necessidades e demandas da sua população, inclusive na área cultural. Então, para parabenizar a vocês, desejar um bom encontro. Eu estou indo, a Fábio está me esperando lá na base aérea. Não sei se vocês sabem, nós fizemos uma bela conferência da cultura. Desolvemos 220 mil pessoas no processo. Foi uma coisa incrível, emocionante. O presidente Lua chorou, sentado do meu lado, quando recebeu a informação de que aqueles delegados entusiastas que estavam na conferência era o resultado de um processo que tinha envolvido 220 mil pessoas nos municípios de todo o território brasileiro. E domingo nós temos a conferência da educação, que é muito importante para a gente. Não há desenvolvimento cultural sem uma educação de qualidade ao acesso de todos os brasileiros. Boa noite! Fleta um papatitutum! Música 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 Música